Amarelo, amarelo, amarelo Amarelo Bom drone, bom drone, além de muda é um filho da puta Sendo bomb, sendo bomb Um de vida, Reina Um de vida, Reina Um de vida, Reina É o... Um de vida, Reina Um de vida, Reina Um de vida, Reina Nossa, eu dei um gritão Fiquei muito bolado Saiu alto, aí eu grito? Não